E aí galera do canal, beleza? Gente, sei que tá assistindo Deixa aquele like Se você não é inscrito, se inscreva E bora lá pra mais um vídeo, fechou? Bom, não compre uma pop Antes de ver esse vídeo É isso aí Bom, esse vídeo aqui Eu sou proprietário dessa pop Pop ano 2018 Cor dela é vermelha 110 e bora lá Eu já rodei com essa moto aqui 21 mil 21 mil 152 quilômetros Ok? E agora eu vou falar pra vocês aí O que eu tô achando dessa moto Se ela é boa ou se ela não é boa Porque a pop é muito Muito famosa mesmo Então é o seguinte Vamos falar um pouco aí Sobre a história dessa motoca Ela apareceu lá em meados de 2007 Com uma pop 100 carburada Moto mais barata Moto de entrada da Honda E não deixa de ser a moto mais barata da Honda De entrada Só que essa moto evoluiu demais A pop 110 hoje É uma moto totalmente diferente Do que foi aquela lançada em 2007, tá? Motorização Totalmente diferente Motor de 110 109 cilindradas Derivado da CRF 110 Motor bom Confiável Moderno Econômico Forte Para a cilindrada dele Ele é um motor forte Sim Gera aí seus 7.9 cavalos Tá? E seus 0.9 kgfm de torque Motor que tem bastante torque E é um motor muito confiável Tá? Esse motor aí, ó Manutenção muito, muito baixa Tá? São duas válvulas ali, ó São duas válvulas E essas válvulas São acionadas por corrente Tá? Com o comando aqui, ó Do lado de cá vocês podem ver Motor muito confiável Muito bom O funcionamento dele é ok E assim É um motor que de fábrica Ele vem muito preso Tá? A pop 110 Principalmente a 110 Ela é bem famosa aí no Brasil Do pessoal que gosta de dar uma mexidinha Como vocês podem ver A minha Tá mexida Né? Então assim Com poucas coisas A moto se transforma Anda facilmente Com 125 Facilmente E algumas 150 também Por quê? Pelo simples fato, né? Elas são peso-potência Uma moto que tem uma cavalaria Reduzida Mas o peso dela Ela é geralmente 40 kgfm mais leve Do que uma moto 150 Ou uma moto 125 Tá? Então isso aí conta bastante De saída não se fala De saída Ela sai na frente Sem dúvida É uma moto que tem bastante força mesmo O que mais? Então o projeto Ele foi todo atualizado Questão de motorização Chassi também Chassi novo Tá? Derivado da CRF também Ótimo Já fui proprietário De uma Pop 100 Posso dizer que Essa Pop 110 Ela faz Muito mais curva Do que a 100 fazia Uma moto muito estável Também estável Você consegue usar ela Na estrada Sem problemas Tá? Não fica mexendo Não tem essa de Ai, caminhão passar Vai, a moto vai voar Não voa não, rapaziada Isso aí é mito Tá? Você consegue andar Na estrada Tranquilamente Com vento Sem vento Você consegue andar O vento não vai te levar não Isso aí Pro vento te levar Tinha que ser um Um tornado Um furacão Tá? É... Bom Aqui A gente tem um tanque De 4.2 litros Ela original Chega a fazer Os seus 53 km com litro Fácil Tá? Mas se você fizer Pouquinha coisa Mexer ali Um pouco na relação Colocar um Um pião um pouco maior Aproveitar mais A faixa de torque dela Ela consegue fazer Seu 60 61 Tranquilo Uma moto muito econômica Só gasolina Não é flex Tá? Moto muito econômica Mesmo É... Não tem espaço Embaixo do banco Como a bis tem Ah... Que mais? O que a gente pode falar aqui O painel dela Tá desde 2015 Com esse painel aqui O painel é muito bom A gente tem a luz neutro Seta Aqui a gente tem a A reserva Farol alto E a injeção Tá? Aqui nós temos a embreagem Lembrando que pop não é bis Pop tem embreagem Buzina E aqui todos os comandos Farol alto Farol baixo Seta Acelerador aqui Lembrando ó Acelerador Com cabo de retorno Muito bom isso Os freios Esse meu modelo aqui É o modelo Último modelo antes De ser o CBS Atualmente a pop Atualmente a pop vem com o CBS Essa daqui não Vem com o CBS Tá bom? Ah... Essas rodas aqui Por sinal eu coloquei Eu aconselho Quem tem uma pop aí Essas rodas são muito boas Tá? Traz ainda mais estabilidade Pra moto E você pode colocar Um pneu sem câmera Como é esse meu aqui da frente Ah... O que mais que eu posso falar Pra vocês aí rapaziada? Bom Agora eu vou falar um pouco sobre Já falei Alguns aspectos da moto E cara A minha opinião É que É a moto Pro dia a dia Mais perfeita que tem Porque ela é leve Econômica Ágil Ah... Forte ao mesmo tempo É uma moto muito show Tem outra moto Uma moto maior Mas assim Pro dia a dia Eu não troco A pop Por nada Nada, nada, nada Não troco essa pop É a moto dia a dia Faço algumas entregas com ela iFood, Uber E cara É simplesmente sensacional Porque você vai Fazer uma entrega E você não gasta nada de gasolina Entendeu? Às vezes num dia Você vai gastar Dois litros de gasolina Que vai dar Dependendo Da cidade Que vai dar Do estado Dez reais no máximo De gasolina Pra Cento e pouco Que você vai Né? Se você andar muito Então assim É uma moto sensacional Eu adoro ela Tenho Que reclamar É... Ela tem sim Os seus defeitos Nós sabemos Disso Posso fazer um vídeo Aqui falando sobre os defeitos Crônicos Mas assim É uma moto Muito boa Muito confiável Essa daqui Nunca me deu Um problema Tá? Moto Já vai fazer um ano Que eu tô com ela Sim, eu rodo bastante E assim Moto Cara Impecável Nesse requisito Muito confiável Mesmo Tá bom? E é isso aí Galera Espero ter ajudado vocês aí Tamo junto Beleza? Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis